Meus amores, tudo bem com vocês? Espero que sim, meus amores. Vamos para mais uma aula linda aqui, ó, no nosso canal Vovó Faz Laços, na aula de hoje. Tô trazendo pra vocês a aula dois da nossa Scruxies, Scruxie. Eu acho que se pronuncia assim, gente. Fui no Google, procurei a tradução da palavra Scruxies, significa elásticos, tá? Então, é isso. Não sei pronunciar em inglês, mas tudo bem. O que importa, gente, é que esse acessório viralizou nas minhas redes sociais, ó. Já fiz aqui nos tons, pra o nosso verão, cores candy, que foi essa daqui que viralizou, tá? Lá na nossa rede vizinha, tem seis milhões e meio de visualizações, curtidas, comentários, tudo. Na outra rede vizinha, um milhão e meio de visualizações, trinta mil curtidas e não sei quantos comentários. Então, assim, super tendência aí pra nossa coleção, dia das crianças, é, não, primavera, né, que vem primeiro, primavera, verão, dia das crianças e depois o verão. Resolvi gravar a aula dois, por quê? Porque eu vou dar mais diquinhas pra pessoal, que tem vários tipos de xuxinha aí no mercado. Mas a que eu escolhi pra fazer, ó, foi essa daqui, a xuxinha bem macia, tá, ó. Essa daqui foi a que viralizou nas minhas redes sociais. Essa daqui eu publiquei hoje lá no meu, no meu Instagram, tá? Essa daqui é uma xuxinha maior, nas cores neon, tá vendo? Já pro nosso verão, tá certo? E aqui, ó, deixa eu medir pra vocês. Essa daqui tem, pessoal, três e meio por três e meio. Essa menorzinha, ó, que eu não estiquei, tá, ó, dois por dois e meio. Então, eu vou fazer a nossa escrute com essa e essa daqui é a maior. O que é que você vai observar aí? Primeiro, o cabelo da sua cliente, se é pouco, se é muito, se é fino, se é grosso. Dependendo, aí você vai balancear aí a quantidade de xuxinha, né? Pra trabalhar com a xuxinha menor, eu uso vinte, dezoito unidades, tá? Essa daqui, ó, eu usei quinze. Deixa eu ver aqui, ó, um, dois, três, quatro, cinco, seis, sete, oito, nove, dez, onze, doze, treze, quatorze, quinze, ó. Porque a gente vai fazer isso aqui no cabelo, ó. Vai girar, né, ó, certo? Pra usar como a xuxinha normal, tá certo? Então, bora lá. Tá, vamos fazer com essa e você aí decide qual dessas duas você vai tá utilizando, sabe? Se é a maior, vou fazer aqui também com vocês um acabamento assim muito top. Com a fita de gorgurão da Yama, número cinco, ou também com a número dois, tá? Vamos pegar aqui a xuxinha, ó, vamos montar uma sequência aqui das cores que eu tenho. Pra gente já começar a montar. Se você puder repetir, ó, você repete pra deixar bem certinho aí, ó. Vai repetindo aqui as cores, ó. Vou fazer com dezenove e com vinte, né? Então, deixa eu ver aqui se eu posso fazer outra sequência aqui, ó. Já não vou ter a cor laranja. Então, o que é que eu vou fazer aqui? Vou colocar um rosa, uma... Não, vou colocar o amarelo, né? O verde... Pronto, pessoal. Como eu não tenho todas as cores pra fazer a sequência bem certinha, eu vou fazer desse jeito, tá? Mas se você puder fazer assim, ó, respeitando a sequência, fica mais bonito o resultado. O que é que eu vou fazer aqui primeiro? Eu vou pegar uma xuxinha, dois dedos aqui, ó. Vou fazer isso aqui, gente. Ó. Um dedo pra cima aqui, ó. E esse aqui, ó. Aí você vem aqui e faz isso, ó, pra frente, ó. Girou, ó, ele já faz uma curvinha. Aí você vem aqui e encaixa, ó. Traz a liguinha até aqui embaixo, a xuxinha, ó. Organiza ela aí, não deixa ela ficar assim virada, mal feita, ó. Deixa ela bem arrumadinha aí, ó. Pra não ficar aparecendo as dobrinhas, né, ó. Coloquei a verde, agora eu vou pegar a laranja, ó. Tá vendo, ó? Deixa ela bem retinha aqui, assim, ó. Aí vem aqui por cima e por cima, ó. E vai organizando tua xuxinha aí pra ela não ficar viradinha feia. Faço tudo pra ela ficar assim, ó, bem retinha. Aí aqui agora a sequência vai ser essa, ó. Coloquei por cima e por cima, ó. Deixando bem retinha. Pega a outra aqui. Assim e assim, ó. Próxima é amarela. E vamos fazer isso, ó. Até terminar todas aqui, ó. Sempre deixando essa xuxinha aqui embaixo. Porque é melhor de trabalhar. Vamos pegar a sequência aqui. O verde, ó. Aí você vem com essa e com essa. E vamos fazer isso aqui, ó. Até o final. Até que a gente use todas as xuxinhas, né, ó. Pronto, gente. Aqui é a última xuxinha, ó. Ficou assim, né, ó. Aí eu vou pegar aqui, ó. Faço isso, ó. E venho aqui do outro lado e pego esse outro lado aqui, ó. Aí eu vou fazer o que é aqui? Vou pegar uma linha com uma agulha, ó. Vou passar por dentro aqui das... Das xuxinhas, ó. Coloco aqui, peraí. E aqui, ó. Nessa outra passagezinha aqui, ó. Pra dar um nozinho aqui entre elas, ó. Aí venho aqui. E vou dar um nozinho aqui normalmente, ó. Ó. Organizo aqui a xuxinha, ó. E dá aqui uns cinco nozinhos, tá? Aperta bem, ó. Vou apertar bem isso aqui. Deixa eu tirar já essa agulha aqui pra eu não me furar. Pronto. Dei vários noz aqui agora. Corto, ó. Fica desse jeitinho, gente, ó. Tá vendo? Ó, ainda tinha dava pra apertar mais um pouquinho aqui. Deixa eu colocar aqui uma colinha. E juntar aqui frente com frente, ó. Frente com frente. Pronto, ó. Aí aqui ficou, ó. Tá vendo? O tamanhinho. Deixa eu ver aqui quantos centímetros fica, ó. Fica com sete, né, gente? Ó. Quase sete e meio, ó. Aí, o que a gente vai fazer aqui agora? Vou pegar a fita número cinco, ó. Vou selar. Aqui vai ser a frente da minha xuxinha, ó. Vou vir aqui. Cola quente. Vou pressionar bem aqui essa fita, ó. Certo? Pega aí uma fita da cores que você tá trabalhando, que é melhor, né, ó. Pra gente fazer esse acabamento aqui, gente. Deixa eu pressionar mais um pouquinho aqui, que ainda não colou. Ó. Aí, organizo aqui, ó. Uma volta. Vou dar duas voltinhas. Deixar isso aqui bem justinho, ó. Ou você faz esse acabamento com a fita número cinco. Ou com a número dois, tá? Ó. E terminei aqui na frente. Por que eu terminei aqui na frente? Porque aqui... Porque aqui... Eu vou colocar alguma plique, lacinho. Mas se eu não quiser também, ó. Eu coloco esse acabamento pra terminar aqui por dentro. E coloco o que aqui? Uma etiqueta, né, ó. Deixa eu apertar mais, gente. Eu tô achando que ainda tá com folga isso aqui. Eu quero isso aqui bem justinho. Cortar novamente. Aí, vou colocar cola quente, ó. Aí. Aí, aqui, eu coloco uma etiqueta pra assinar a minha peça, a minha identidade aqui, ó. Minha assinatura, né? Deus me livre entregar alguma encomenda aqui sem minha assinatura, ó. Quando chegar lá, ó. Quem foi que fez, amiga, tua peça? Vovó Farlaço. Tá aqui, ó. Aí, aqui, a gente agora vai organizar pra colocar... Alguma coisinha aqui, ó. Geralmente, eu faço uma misturinha aqui que eu amo, gente. Que é a pega mil instantânea. Com a pega mil, ó. Normal. Vamos lá. Presta atenção. Se eu for usar aqui no meu acabamento um acrílico ou um emborrachado, eu sempre faço isso, ó. Eu venho aqui atrás, dou uma raspadinha aqui, ó. Pra ficar áspero a região, ó. Tanto faço no emborrachado quanto aqui no acrílico. Coloco a pega mil universal. Coloco aqui um pouquinho, um pouquinho aqui. E deixo. Depois, pego a cola instantânea. Dou uma gotinha ou duas assim, ó. Venho com palitinho e espalho a misturinha maravilhosa. Certo? Espero secar levemente e venho aqui, ó. E aplico. Ok? Seguro. Se eu não puder ficar segurando. Misturando, coloco os meus auxiliares aqui, ó. Bico de pato. Porque a cola não vai fazer milagre. Se você não ajudar aí, a cola não faz milagre. Tá? Então, faço isso aqui, ó. O biscuit. Pego um pedacinho de feltro aqui, ó. Feltro. Corto um pedacinho aqui e coloco aqui atrás. Com a cola instantânea. Certo? Pego o freutro e coloco aqui com a cola instantânea. Bota a cola instantânea e bota o feltro por cima. Depois, eu pego cola quente por cima do feltro e aplico o meu biscuit. Tem que ser uma cola quente boa. Uma pistola boa pra você garantir aí seu trabalho. Então, é isso. Espero que vocês tenham gostado aqui da diquinha do acabamento, ó. Isso aqui ficou pra frente, porque a gente vai colocar o aplique. Se você fizer aí o acabamento, ó, com a fitinha número dois. Deixa eu ver aqui. Eu fiz um aqui com o acabamento, ó. Com a fitinha número dois. Tá vendo, ó? Então, é isso, meus amores. A diquinha de hoje foi essa. Se você gostou, não esquece de deixar o like, gente. E também deixa seu comentário, que eu quero saber o que é que você tá achando das nossas aulas aqui no canal. Fiquem com Deus. Até a nossa próxima aula. Tchau, tchau. E não se esqueça, tá? De se inscrever no canal, pra não perder nenhuma diquinha da Vovó Faz Laço. Tchau, tchau, meus amores.